Mas é pior, né? Rebest? Isso aí. Ok. Boa tarde, vou tentar falar sem o microfone também, né? A gente acaba aprendendo isso, dando aula por aqui, né? Não tem estrutura. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, né? De estar aqui com uma plateia de especialistas em filosofia ou mesmo estudantes, né? Que com certeza entendem muito mais do que eu vou falar do que eu. Eu sou um diletante nessa coisa de filosofia da química e tal. Algo que me interessa há bastante tempo, né? Junto com a história do desenvolvimento da química também. Então, o colega que me precedeu, né? O Roberto Castilho, colega de departamento, tocou no ponto dos elementos químicos, né? Que por si só é muito interessante. Por sorte, né? Eu vi ontem que o tema da palestra dele ia ser sobre elemento químico. Eu tinha preparado alguma coisa sobre elemento. Falei, vou falar de ligação química então, pra não ficar algo sobreposto e tal, né? Tomara que seja bom, tá? Então, o título, né? É uma brincadeira. Quem me conhece sabe que eu gosto desse tipo de coisa. Então, a filosofia da química pede passagem. Pede passagem pra quem? Uma filosofia da ciência. Tá nesse sentido, né? Vamos ver se a gente consegue. Então, tentar estruturar, né? A apresentação, basicamente, por essas cinco sessões. Vocês não vão ver isso novamente aí dentro. Então, procurem encontrar, né? Vou falar um pouco de filosofia da química. Vou puxar logo pro lado do reducionismo, né? Que é o que eu quero falar, né? Da química física, né? As tentativas, baseado muito, né? Na leitura do Nagel, o que pretendia a mecânica quântica lá nos anos 20, anos 30, tá certo? E, né? Um exemplo que eu vou usar, como eu disse, mudei isso de ontem pra hoje, né? A definição de ligação química e depois a gente chega em algumas conclusões ainda bastante provisórias, né? Ok. Então, pra falar em filosofia da química, é interessante verificar o seguinte, né? Acho que de uns 25, 30 anos pra cá, começa a se falar em filosofia da química, né? Que era algo, de certa forma, novo, pelo menos como um campo legítimo de pesquisas dentro da filosofia da ciência. A filosofia da ciência, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, né? Ela vai estar muito modelada pelos estudos da física, né? Talvez pela grande matematização da física. Então, a ciência modelar, né? O exemplo, né? Então, pô, se falou em filosofia da ciência, o paradigma de ciência passa a ser a física, né? Os primeiros, eu acho que assim, surgir contra isso são os biólogos, né? Especialmente na figura, né? Do Ernst Mayer, que vai, no final das contas, construir toda uma filosofia, né? Em contraposição, inclusive, à filosofia da física, né? Vamos dizer assim, né? E eu li bastante o Ernst Mayer e foi muito a partir das reflexões que ele vai fazer, né? Sobre a questão do reducionismo, né? Da biologia, a química, a física, né? Que me interessei por pesquisar essa questão do reducionismo, tá? Li também, né? Colegas como o professor Ronei Mocelin, né? Que no Brasil, não sei se é o único, mas um dos poucos, né? Que se dedica a essa questão da filosofia da química E Eric Serri, né? Que é talvez o maior expoente da filosofia da química, tá? Então, no final das contas, né? Isso aqui está dentro de um capítulo de livro escrito pelo Ronei Mocelin E isso daqui, existe uma seletividade epistemológica, né? Então, ao longo do século XX, muito provavelmente por essa questão da física enquanto ciência modelo, né? Você praticamente não encontra nenhum estudo, né? Ou muito poucos estudos, aonde vai se falar em filosofia da química Então, é como se fosse assim, uma química não tem nada a dizer, né? Apesar da gente, químicos, práticos, né? Produzindo tudo quanto é material que você encontrar neste planeta, né? Materiais sintéticos, né? Sabemos, conhecemos, modificar esses materiais sob medida, inclusive A gente não tem nada a dizer do ponto de vista filosófico É o que dá a entender, né? Então, acho que esse movimento das últimas décadas, né? De tentar estabelecer, pelo menos, os fundamentos Ou começar a pensar a possibilidade de uma filosofia da química Tem muito a ver com isso, né? Uma espécie de revolta, né? Dos químicos, falando, peraí, a gente não tem importância desse ponto de vista epistemológico, né? Seria a química, né? Uma física aplicada? Então, acho que esse é que é o grande ponto, tá? Então, voltando aqui, né? Para a questão do Nagel Vou falar Nagel, porque acho que está razoável, tá? Então, nesse artigo dele, de 1961, né? Tem muita outra coisa, todo mundo sabe disso, né? De reducionismo, mas Ele vai estabelecer alguns critérios Para a gente falar, né? De reducionismo de uma teoria, de uma ciência a outra Algumas condições formais A conectividade, traduzir, tá? Como conectividade, derivabilidade Talvez existam palavras melhores para explicar isso, tá? Enfim, essas duas condições têm que ser satisfeitas Para você dizer que uma determinada teoria foi reduzida por outra, né? Mais do que isso, né? Existe uma condição não formal que ele estabelece Que é muito interessante, se for pensar, né? Tem que estar baseada, amparada em evidência experimental Eu falo, poxa, mas calma lá Eu não estou falando de uma questão teórica Puramente teórica Epistemológica, ontológica De onde vem essa evidência experimental? Negro se sentiu, né? Compelido a colocar isso daqui No seu artigo lá em 61 Ele não estava à vontade, né? Com a questão, né? Só do reducionismo Vamos chamar puramente teórico, tá? E o que é muito interessante para nós Hoje aqui é o seguinte, né? Essas... Ele considera que as reduções podem acontecer Principalmente, né? Primordialmente de duas formas Redução chamada homogênea E a redução chamada de heterogênea, né? Homogênea, quando você tem, né? Termos, teorias, conceitos, né? Não são modificados Quando uma determinada teoria é reduzida por outra E heterogênea, não A coisa se dá de uma forma diferente Você tem a assimilação A acomodação de determinados conceitos, né? Os traços distintivos, né? De um campo, de uma teoria dentro de outra Então quer dizer, em uma Vamos dizer, né? O exemplo que ele vai dar é esse daqui, né? Você tem a física galilaica Ou a mecânica celeste, mesmo anterior a Newton Ela é perfeitamente reduzida, não é isso? Pela física newtoniana Tranquilamente Não tem nem grande modificação de conceitos Sabemos que não é bem assim não Mas aparentemente a coisa é mais homogênea E por outro lado Vamos tentar mostrar aqui no caso da química Ou pelo menos de um assunto da química, né? Com relação à física Não, a gente vai ter uma questão heterogênea É você acomodar, né? Forçar uma barra ali Para determinados conceitos serem Entre muitas aspas Explicados, reduzidos por outra teoria Tá? Começando, controla meu tempo Meu relógio reabentou a pulseira Eu estou... Tá? O nosso ponto de partida É isso daqui Que está no meu resuminho Que eu submeti Falar Existe essa crença Estou chamando de crença mesmo Sem pudor nenhum, né? Entre nós químicos Que desde o advento da mecânica quântica A química seria totalmente explicada pela física Ou seja, né? Todo o caminho de construção Desenvolvimento de modelos atômicos Que por si só são muito importantes mesmo Então uma vez que você tenha Um modelo atômico Legal Então agora a gente sabe o que é o átomo Sabe como ele funciona As moléculas são feitas de átomos Então acabou A química trabalha com moléculas Com materiais Que são todos feitos de átomos Se eu entendo o átomo Eu entendo a química Essa é uma crença Então quer dizer Tudo pode no limite Ser explicativamente reduzido A física Ou seja Química seria Física aplicada Tá? Acho que a posição Mais crua nesse sentido É a do Heitler Um dos Fantásticos Fantásticos Físicos desenvolvedores Da mecânica quântica Ainda em 1927 Numa carta A London Ele está falando Ele está falando De configurações eletrônicas Essa frase Eu coloquei aqui Mas ela é muito mal Muito mal utilizada Tá? Ele estava falando Olha Se é verdade Que a nossa teoria Leva A ligação química Pelo emparelhamento De elétrons Compartilhados Etc Etc Então A química pode ser comida Com uma colher Podemos comer Essa frase Sozinha Ela é usada Em combate Aos físicos O que? Vocês estão querendo dizer Que a física Vai acabar com a química Então Está fora de contexto Essa frase Precisa ser contextualizada Era uma carta Mas não deixa de ser Uma boa provocação Ou seja Se eu explico Estrutura atômica E entendo O que é Ligação química A física Não foi isso que ele disse Está falando O I Mas ele era um físico Ok? Então a física Janta a química De colher Tá bom? Muito bem Pior do que isso Aí sim Que agora não é mais uma carta Isso daqui já 10 minutos Ótimo Isso aqui já é Paul Dirac Não é isso? Num ativo Num ativo Um ativo Seminal ali Fundamental Da quântica Ele está dizendo o seguinte Então agora as leis físicas Que são necessárias Para a teoria matemática De uma boa parte Da física De toda a química Estão compreendidas Então isso ele afirma Com todas as letras Para logo depois Então essa primeira parte Ela é também Bastante publicada E a segunda parte Ela é deixada de lado O que a segunda parte diz? É Mas vamos ver Porque de repente É desejável Que a gente Desenvolva métodos Aproximados Para talvez Quem sabe Conseguir aplicar Essa tal de mecânica Quântica A sistemas Complexos O que é um sistema Complexo No final das contas? Porque segundo Segundo o que Diram aqui O que Heitler Estão dizendo Que a maioria Dos químicos Vai entender Como uma crença Então toda a química É reduzida As configurações eletrônicas De fato A gente pode explicar Muita coisa Em configuração eletrônica Todas essas Descontinuidades Impropriedades Periódicas E tal Podem ser sim Explicadas Por configurações eletrônicas Mas isso aqui é átomo Isso aqui é átomo Isso aqui não é molécula Então vamos falar de molécula Que para o Dirac O que é um sistema complexo? Qualquer molécula Por menor que ela seja Vamos dar um exemplo Cotidiano nosso Água Água Três átomos Não é isso? Formado Pela reação Entre dois gases Todo mundo sabe Hidrogênio Na forma de dois volumes De hidrogênio Um volume de gás De oxigênio Se combinam Não é isso? E geram Um composto Que não tem nada a ver Com os reagentes Nas mesmas condições Água não é gás Água é um líquido E é um líquido Que não é um líquido qualquer Ele tem um elevado Ponto de ebulição Não é isso? O ponto de congelamento Dela É diferente de outros O sólido Gelo Tem propriedades Completamente bizarras Se a gente for pensar Comparado com outros Materiais Quando congelados Ao invés de comprimir Quando congelado Ele expande Então quer dizer Nada disso Pode ser explicado Pela mecânica quântica Por primeiros princípios Não tem como Não há explicação Quanto mecânica Primeiro princípio Por que a água É como ela é Por que? Aparece algo novo As chamadas Ligações hidrogênicas Quer dizer Se eu acredito Que a química Pode ser Totalmente Reduzida Explicada Pela mecânica quântica Como é que eu não consigo Então explicar A binítio Isso daqui Esse é o nosso ponto Também Ok Então Eu tinha dito Que alguns conceitos Bastante caros E fundamentais Para a química Como elemento químico Ligação química Estrutura molecular Não podem ser explicados Por primeiros princípios For sem a barra Para valer Porque a estrutura molecular Até pode A gente consegue Tem metodologias Que conseguem Mas ligação química É ponto de debate Até hoje Elemento químico A gente teria que discutir Depois O que é elemento químico Por que esse nome Elemento químico Por que não só elemento Então por aí vai Da mesma forma Ligação química Por que ligação química Por que não só Ligação atômica Ligação molecular Ligação entre átomos Sei lá Qualquer coisa dessa Por que ligação química Vejam que interessante Existe uma união internacional De química pura e aplicada E o PAC E eles tem várias definições Ajudam a gente a trabalhar Nomenclatura Falar a mesma língua E eu fui procurar Qual seria a definição De ligação E eu fiquei Pasmo Quando eu li isso daqui Quer dizer No final das contas Qual é a definição De ligação química Dos químicos Meu amigo O que você achar Que é bom Porque é o que for Conveniente Para os químicos É isso Está lá No livro Quer dizer Nem a comunidade química Se entende Para dizer o que é Uma ligação química Então ou seja Eu não posso De primeiros princípios Mostrar o que é Uma ligação química E nem os químicos Também entendem Baita problema Vamos colocar isso na manga Daqui a pouco a gente puxa A questão da ligação química No fim das contas Ela é Vamos dizer assim É o caroço Da química A gente vai ter várias Questões históricas Todo mundo sabia Olha Se eu formo Um determinado composto Eu sei que existe Conservação da matéria No primeiro momento Conservação da massa Então esses átomos Ou o que quer que seja Esses equivalentes Estão lá Como? Obrigados Como? Não sabemos Isso não impediu Ninguém de continuar Fazendo síntese Caracterização Transformação De materiais A própria tabela periódica De Mendeleev Quando ele coloca Uma das primeiras versões Está baseada O que está aqui em cima Seria bom Aquilo agora Mas já foi Não esquece Esquece Na ideia de valência Então ligação química No primeiro momento É valência Qual é a capacidade De se ligar Estou terminando A capacidade De se ligar Que um determinado elemento Tem Então está agrupado Lá em cima No fundamental Pelos hidretos Grupo 1 Não está lá Mas forma Ligação com apenas Um equivalente De hidrogênio Valência 1 Grupo 2 Dois equivalentes De hidrogênio Valência 2 E por aí vai Mas o que é Essa valência O que é Essa ligação química Como diria um colega meu Bolinha vai Bolinha vem A gente vai ter A seguinte situação Várias propostas Algumas muito sérias Outras muito Fora De qualquer Apelo Experimental Mas uma muito interessante Vem a ser A proposta de ligação Polar Dinâmica De Thomson Todo mundo Que fez Ensino médio Deve ter detestado Estudar química Porque é chato mesmo Não tem problema nenhum Depois quando vem Para a faculdade A gente tenta melhorar isso Para aqueles que querem Continuar estudando química O Thomson é uma figura Esquecida Dentro da química Ah não O Thomson descobriu elétron Ele mediu a razão Massa Acabou e acabou Não Ele fez muita coisa Além do modelo atômico Fantástico dele Que não cabe aqui a gente falar Propôs Um modelo de ligação Um modelo mecânico Baseado na física Do final do século Dezenove Comecinho do século XX Física anterior A quântica O que são essas setas Uma ligação simples Para o Thomson Nada mais é do que o que Um elétron de um átomo Conectado A outro átomo Que também tem o seu elétron Está conectado Ao primeiro Então você tem Como se fosse algo dinâmico Uma circulação de elétrons Então por isso que é seta Para lá e seta para cá O que a gente conhece hoje Deve Aquelas representações anteriores Quando nós escrevemos Um tracinho Uma ligação química Devemos a isso aqui também Fantástico isso daqui Historicamente esquecido Lewis Que todo mundo estudou No ensino médio também Lewis partiu De uma coisa chamada Átomo cúbico A primeira proposta De ligação dele Foi Ligação química Os elétrons De valência do átomo Estão dispostos Nos vértices de um cubo E as ligações São por Compartilhamento Desses elétrons Tentando explicar Nada de mecânica quântica Tentando explicar O modelo E a proposta de ligação De Thomson O que é muito interessante Também Ok Mais interessante ainda Já depois Do advento da mecânica quântica Das várias Propostas ali dentro Você tem Pauling Que foi um dos Grandes desenvolvedores Da mecânica quântica De uma das correntes Pelo menos Chamada teoria de ligação Valência Valência No começo No prefácio Do seu livro The Nature of the Chemical Bond De 1939 Olha o que ele diz Os avanços Que foram feitos Eles foram feitos Principalmente Por argumentos químicos A que você viu A quântica Olha Legal Bacana Mas ele Deu a sugestão De novas ideias Resonância E por aí vai Então o próprio Paulo Ele tinha essa noção De que havia Uma diferença Entre o que estava Sendo construído Em termos de Mecânica quântica E o que estava Sendo aplicado A química Para ele Provavelmente Não eram Coisas iguais Então retornando Ao nosso início Para tentar concluir A gente vai dizer o seguinte Que essas tentativas Da mecânica quântica Da física De reduzir Na verdade Reduzir o que? Uma definição Um conceito Uma ideia De ligação química A física A gente vai dizer Junto com o Nagel Que é um tipo De redução heterogênea Você está forçando Um determinado fenômeno A ser encaixado Acomodado Dentro de uma teoria Matematizada Assim Não é querer tirar Mérito da quântica Não Usamos muito Gostamos E tal Não é isso não Na verdade A gente precisa saber o que? Se essa descrição Então Da química Que nós temos Ela pode ser Reduzida A nossa descrição Mais aprofundada Mais Refinada Da física Que hoje em dia Nós pedimos Para mecânica quântica Inclusive Se quiser colocar A aproximação relativística Então coloque Não vai fazer Grande diferença Nisso daqui Ou seja Como eu já falei Várias vezes Se a química Se a química Especialmente Nesse exemplo Das ligações químicas Pudesse ser Reduzida A física Ou A mecânica quântica Então eu deveria A partir de Protonêutro e elétron E várias pontinhas Ali Chegar Em estrutura Reatividade Cinética E etc E etc Que claramente Não ocorre E o que a gente Pode dizer Na realidade É o seguinte Que a imensa maioria Dos métodos Da mecânica quântica Apesar de serem Chamados de Abilício Ou seja Primeiros princípios Não Na verdade São métodos Que se partem De alguma premissa Não puramente teórica Ou pior ainda Em observação experimental No final das contas O que o pessoal faz Usa Aquele conselho Do Dirac Olha A gente já explicou tudo Mas vamos fazer aqui De um jeito aproximado Para não precisar Usar muito Conta Computador Ainda não tinha sido inventada Aquela coisa toda Então Ok Para a gente chegar A isso daqui Ou seja A gente calcula Energias de ligação Por vários métodos Sem saber o que é Uma ligação Então isso aqui É de um Filósofo da ciência Primas Ou primas Vários anos atrás Então quer dizer Como assim Para concluir Com algumas Provocações Aqui então Tomei contato Com esse livro Enquanto estava Estudando Essas coisas todas Falei Então peraí O que é uma ligação Química Essa pergunta Ela é válida Ou ela de fato É uma pergunta Fora de lugar Estamos perguntando Algo que não tem Resposta Ou seja Se não é problema Se não tem resposta Não é problema Não é isso Então podemos estar Com problema Muito mais sério É uma definição Operacional Que cabe Dentro Do campo Da química E vai muito bem Obrigada É só isso A química Quântica Veja que eu já não estou Falando mais de Mecânica Quântica A química Quântica O que quer que seja Ela Ela pode ser Reduzida Homogeneamente A mecânica Quântica Se sim Ou se não Qual é o status Então Epistemológico Dessa área Do conhecimento Chamada de Química Quântica Não é bem Mecânica Quântica Mas também Não é bem Química É algo No meio Do caminho Legítimo Um baita Campo de pesquisas Mas e aí Então Algumas provocações Que bom que eu estou Frente a uma plateia De especialistas Então é querer Realmente colaborar Contribuir Com o conhecimento De vocês Então Só agradecer A paciência Muito obrigado Eu devo dizer Que eu fui um aluno De segundo grau Que adorava química Está esquisito Inclusive Escola técnica De química Brincadeira Perguntas? Obrigado No livro Do Alímpuente Da Química Moderna Do Baixinato E na experiência Do espaço Contemporâneo De certa forma Ele redimensiona O papel recebido A química Na construção Do objeto Científico Eu acho que ele propõe Uma espécie De status epistemológico Da química Atlântica Sim, sim Porque ele está Profundo E aquele livro É interessante Quando você perguntou Para o Castilho Fiquei me coçando Ali, né? Porque aquele livro Ele é de 1930 E ele está Coitado Ele não tinha Como responder Muita coisa, né? Porque você não tem Um modelo atômico Completo Vamos dizer assim Até 32 Com a descoberta Do neutro Então, pô, ele está Mendeleev Massa, massa, massa Mas eu sei que tem Número atômico E tal Mas é verdade São livros fenomenais Aquela questão A vigilância epistemológica Dentro do plonário A química abre Depois ela fecha Então eu gosto muito Do bachelard também E no Lúmer da Microfísica É um artigo publicado Na série Estudos Do Flamengo Ele fala que No laboratório Há mais elementos de quilo Acho que é na natureza É, se você pegar O Roberto também colocou isso Ele falou Pô, você tinha Até o 92 São os naturais Depois, até o 120 Alguma coisa Que já está agora São todos artificiais Mas, porém Uma questão interessante Que eu gosto de ressaltar Quando eu dou aula Fala com algumas aulas Não quer dizer Que esses elementos Eles nunca existiram Isso é que é o bacana Na nucleossíntese Naquele primeiro momento Se a gente aceitar O modelo padrão Do Big Bang Aquela coisa toda Esses elementos Poderiam ter estado lá Altíssimas energias Aquela coisa toda Hoje em dia Só em laboratório Mas Eles estão detentando Um monte Pegar um livro De um químico De 1970 Diz que A química Coloca na natureza Moleculas Como existiam Da cetileno Mas o cara está detetando Lá Cetileno tem Diz que não tem A cetileno aqui Então a gente realmente Vai passar por Revisitar muita coisa É igual fuleireno Nossa fulei Acabou no 60 Fuleireno Sintetizar aqui Nada Está cheio na estrela Mas o que eu quero falar É fazer existir Coisas que não existem Tá, gostei Fazer existir Coisas que não existem Fazer existir Baseado Como a gente estava Na discussão com o colega Ali Aquela coisa Vem cá A teoria Que Vamos dizer assim Que impulsiona Uma prática Uma prática Que é orientada Pela teoria Uma não vai existir Sem a outra Se uma ficar sem a outra O desenvolvimento Não é adequado Você vai ter Erros e tal Então você tem Esse compromisso Que ele vai chamar De fenômeno técnico Sem tambor É uma comparação racional Tem que racionar o técnico Isso aí O empirismo E o racionalismo Misturados e tal Dando um materialismo Que ele vai chamar De hora de racional Hora de O compromisso E papapá Professor Paulo O meu garfo Eu quero dizer Que eu simpatizo Muito com a sua posição De Considerar que Diferentes ciências Tem conceitos Que são próprios Regularidades Leis e teorias Que são próprias Que são difíceis Dificilmente Redutíveis A outras Outras ciências Ou a teorias De outros Eu vou além Eu inclusive Tenho tendência De tirar consequências Metafísicas Eu gosto da ideia De que existem Níveis de realidade Saindo do plano Psicologico Do plano realmente Autológico Níveis de realidade Propriedades emergentes E coisas do gêna Só para lhe dizer Que eu tenho simpatia Com a sua posição Agora A observação Que eu quero fazer É o seguinte Eu acho que Para os cientistas E às vezes Mesmo para filósofos É difícil perceber Quais são os pressupostos Que os filósofos da ciência Admitiam Admitiam Para se envolver Com determinados projetos Como projeto Interpicionista Os filósofos têm Aqui o que eu chamo De Critérios de Interdigilidade Filosófica Quando você está falando De Nagel Que já não era mais O psicológico Nagel já está É outro momento Uma transição Para a crítica Que foi feita Mas ele compartilha De muitos Supostos Que eu chamo De Critérios De Aquele Doutor Filosófico E Isso só faz sentido Esses projetos Só faz sentido Se você compreender Quais são Esses critérios Sim, sim Que frequentemente Não tem a ver Com a prática científica Não tem a ver Com as ciências Elas mesmas Os filósofos Simplesmente Falando entre eles E tentando resolver Problemas que são Filosóficos Embora se chame De simplesmente Filosofia da ciência Mas frequentemente É muito apartado Na prática científica Correto No caso Dos Simplistas lógicos Na tradição Em que Ney já está Começando a romper Mas ele compartilha Em barra Limamente Alguns desses Critérios Ou projetos Filosóficos Têm a ver Com algumas coisas Que eles Rapidamente Escreveu Algumas coisas Aqui A primeira ideia De ciência Unificada Estavam preocupados Com essas coisas A unidade Da ciência Né? Seria Dentro do projeto De unificação Tá? Empirismo Os caras Eram empirismo Então Eles estavam Muito preocupados Em tentar Perceber Quais são os Díquitos Você falou Toda A condição Não formal De ter uma evidência Um amparo Na experiência Isso Isso Eles eram empiristas Eles precisavam Garantir Essas conexões Com os Enunciados De Experiência O racionalista Já não teria Tanta preocupação Assim Eram formalistas O Nagle O modelo Que ele propôs Pressupõe Que você consiga Em primeiro lugar Formalizar Uma Teoria Científica Ou seja Transformar Pressupõe De alguma maneira Que eu leio Científica São objetos Linguísticos Podem ser Formalizados E na medida Em que eles Podem ser Formalizados Você pode Então tentar Estabelecer Conexões Lógicas Entre linguagens Ou entre Teorias Científicas Olha quantos Pressupostos Que tem por trás Disso Que tem a ver Com tradições De pesquisa Em filologia E muitas vezes Distanciados Da ciência Depois do Neyber Houve várias Críticas ao modelo Que ele propôs Há uma literatura Imensa Em filologia Da ciência Sobre críticas Ao reducionismo O modelo De redução De certa forma Nunca se chegou Entre os filósofos Da ciência Nenhum tipo De consenso Com relação A isso E muitos Abandonaram Completamente Esse projeto Que estavam Envolvidos Com outros Critérios De inferibilidade Filosófica Outros Programas De testes De filosofia Então eu acho Que um grande Desafio Para a filosofia Da ciência Tem muitos Filosofia Da ciência Que talvez Discordam Do mim Eu estou Jogando isso Para a gente Começar uma Discussão Que vai durar Eu acho O evento Inteiro Um grande Problema De filosofia Da ciência É exatamente Como se conectar Com a prática Científica Real E não Simplesmente Ficar resolvendo Problemas Filosóficas Uma esfera Que muitas vezes É totalmente Apartado Da química Da física Como vocês Fazem Sim Um só Comentário Não Mas acho Que é um comentário Excelente Porque na verdade Isso é uma É uma sensação Que a gente tem Inclusive Você fala Mas peraí Deixa eu Entendi Eu estou aqui Me formando E estou trabalhando E está produzindo E alguém está querendo Me dizer o que é E o que não é ciência Então a gente Às vezes se depara Com isso Pô Pedro Lá atrás Aquela coisa toda Papai É verdade Então por que? Parece que tem Uma caixinha Onde você tem Os pressupostos Para ser ciência Tem que satisfazer Isso, isso, aquilo Aquele outro É Mas então O que falar O Hélio está aqui Ele não está aqui agora não Mas vai falar Sobre Biologia Vai acabar falando Sobre evolução 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 em vários momentos Ela não pode ser considerada Então na biologia evolucionária Melhor dizendo Como uma ciência Vamos dizer assim É ancorada no modelo Da física Em várias questões Não dá Não cabe Então por aí vai Então acho que tem Essas questões Agora Por outro lado Também Eu vejo o seguinte Nós Vamos colocar no ramo Dos cientistas Pouco preocupados Com essas Questões epistemológicas Mesmo ontológicas E tal Do nosso fazer ciência Então quer dizer Essa troca De conhecimentos Entre filósofos Especialistas E cientistas Acho que a gente só tem A ganhar fazendo isso Trazer essas discussões Para um Talvez para um Um contexto Mais real Do fazer ciência E ao mesmo tempo Levar as reflexões Dos cientistas Porque a gente Está inserido Dentro de um jeito De pensar Que é muito antigo Também Então essas coisas Não mudam Eu vejo As várias teorias Científicas Aparecendo E tal Falo Cara Esse cara aqui Ou ele está indo Para o materialismo Ou ele está indo Mais com o idealismo Alguma coisa assim No fim das contas Então acho que a gente Só tem a ganhar Ao trazer As duas Especialidades Vamos dizer assim Para a discussão comum Agora a ideia Da unidade da ciência Aí eu vou falar Um nome aqui Se ninguém Pegar for Ele está aqui Se ninguém Pegar for É porque eu vou disser Com aquela Aquela questão Do continente As ilhas Vai falar Do grande continente Conhecimento E tal Então quer dizer Eu acho que é uma metáfora Que ela Se aplica Eu acho até interessante Então quando eu trouxe Aqui essa ideia O que é A química quântica No final das contas Será que é uma península Que começou a surgir De um continente Ali onde você tinha A física A química Algo do lado Ali Bebe bastante Da física Mas é algo Por si só Isolado Depois você tem A fisico-química Do final do século XIX Para cá Que é algo Completamente novo Está aqui um fisico-químico De raiz Aqui Que não vai me deixar Mentir sozinho Então quer dizer E dentro da fisico-química Você ainda vai ter A química quântica Quer dizer O que é isso? Como funciona isso No fim das contas? Se não quiser usar a metáfora Do alto céu Do continente Vamos usar outra De um organismo Que vai se reproduzindo Geração após geração E se especializando E selecionando E tal Então acho que a gente Deveria sim Partir para esse tipo De reflexão Mas enfim Ok? Ok? Isso Isso Correto Correto Isso é E hoje Reduzir Uma teoria Mais fundamental Trata dessas situações Das partidas elementares Das coisas fundamentais A física Isso espera Que um tempo Uma aposta Um concorda Ou outro não concorda Dentro do projeto Na ciência Teria uma teoria Mais fundamental Da qual As outras Poderiam Em certo sentido Até derivar As outras De consequência Se isso é possível Ou não Aparentemente Há grandes dificuldades Que se reabricar isso Mas acho que isso Pensa com um programa De pesquisa Há de um certo momento Um certo procedimento Uma base empírica Mais ou menos comum Uma linguagem De certificação Se dá pela linguagem E é uma expectativa De um projeto Pode se dar certo Se a gente pode Dar as teorias de tudo Uma grande Sim, sim E que uma unificação Trazia uma compreensão Melhor das forças Se conseguir unificar tudo Você conseguiria Uma compreensão Melhor das forças Que papel a física Vai desempenhar Ou um papel Central Dentro das forças Porque ela vai dar Mais diretamente Dessas forças Essas partículas Correto Corretíssimo Uma coisa Uma redução teórica É um momento Se vai ser possível Se não sabe O redução disso É uma visão Acosta disso Achei que é um projeto Não O professor está correto É isso aí E procurar entender Professor Aquilo O que são as propriedades Emergentes Faz sentido Raciocinar desse jeito Ou seja Existe o nível Fundamental E as propriedades Emergentes Os níveis É isso Obrigado Correto Eu vejo aqui Às vezes a gente está falando De rótulo Física Química Mas você imagina A física Da virada do século XIX Do século XX Antes do advento Da relatividade A referência Correto Você tinha um monte De fenômenos Que a física Não explicava E o que as pessoas Queriam tornar Aqueles fenômenos Redutíveis A física Ou a física Então existente Então mesmo dentro Da física Você tem um caminho Que vai tentar Bom, eu não quero abrir mão Desse meu aparato Conceitual Então eu quero reduzir Aquilo que As dificuldades Que eu tenho Então às vezes Ou seja O mesmo fenômeno Que entre a ciência Acontece Física Química Acontece também Dentro da química Provavelmente Dentro da física Provavelmente Então essas coisas E fazer essa distinção Entre o reducionismo Ontológico E teórico O reducionismo Ontológico Seria trivial Bom, as coisas São essas E o Lula Constituindo assim E aí as teorias Agora o que me chama A atenção Do encontro De A física Hoje Ela considera Que tem Quatro forças Fundamentais Então tem Faca Forte Se forças Erradas E a gravitação Mas por exemplo Você Você abriu No meio Da sua fala Você falou Por exemplo A estrutura Da molécula De água É uma coisa Muito misteriosa As propriedades É as propriedades É uma coisa Misteriosa E assim Você afirmou Inclusive Que ela não pode Ser explicada Por primeiros princípios Essa frase Ele soa Estrela Porque Quais primeiros Princípios Você quer Com isso dizer Primeiros princípios Da quântica Não tem nenhum O primeiro princípio Que explique Essa estrutura Atualmente Os que a gente Tem aqui Ela é Inexplicável Em princípio Não 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 De jeito nenhum De forma Nenhum Só que dizer o seguinte Não é que é misterioso Não A palavra misterioso Se eu usei Ela pode levar Realmente a um Entendimento errado Na verdade é o seguinte Existem propriedades Que você não consegue Prevê-las A partir dos cálculos No nível mais elevado Atualmente existente É isso É nesse sentido Obrigado pelos comentários Valeu Claro Não sei se tem bateria Deixa eu ver Como é que está Isso aqui Não sei se tem